O som do reggae funk vem Vai caramba, tá descontrolada Eu mando assim ó Vai caramba, tá descontrolada Eu vou mandar pra tu, eu vou mandar pra tu Eu vou mandar pra tu o que ela faz com o bumbum Ela joga, ela joga, ela joga, joga o bumbum Ela joga, ela joga, ela joga, joga o bumbum Ela joga, ela joga, ela joga, joga o bumbum Ela joga, ela joga, ela joga, joga o... Vai caramba, tá descontrolada Vai caramba, tá descontrolada Eu vou mandar pra tu, eu vou mandar pra tu Eu vou mandar pra tu o que ela faz com o bumbum Ela joga, ela joga, ela joga, joga o bumbum Ela tá muito louca, ela tá de... Ela tá muito louca e tá descontrolada Ela tá muito louca, louca, bem louca Ela tá, tá, bem louca, bem louca Tá descontrolada Vai caramba, tá descontrolada Vai caramba, tá descontrolada Vai caramba, tá descontrolada Vai caramba, tá descontrolada Ela tá muito louca, tá descontrolada Tá distribuindo sua perseguida Ela tá muito louca, descontrolada Eu quero, eu quero Vem cá, vem cá, vem, vem Eu quero, eu quero Vem dar ela pra mim Eu quero, eu quero Vem dar ela pra mim Eu, eu quero, eu quero Vem dar ela pra mim Vai caramba Tá descontrolada, vai, vai, caramba Tá descontrolada, vai, caramba Tá descontrolada, vai, vai, caramba Tá descontrolada Com som do reggae funk, junto com a MC Boca